Salve rapaziada, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom rapaziada, nesse vídeo estou trazendo para vocês mais uma dica muito, mas muito bacana. Para você que não está conseguindo jogar o jogo Free Fire no seu smartphone Android, gosta de jogar uma ranqueada ali, ganhar pontuação, chegar a mestre, e é claro, você não está conseguindo porque o seu smartphone trava a todo momento, você mal consegue jogar uma partida, do nada fecha, você volta para a tela inicial, e quando você volta, já perdeu ali aquela partida, muito chato, já passei muitas vezes por isso, e hoje estou trazendo para vocês uma dica bem bacana, que com certeza você vai conseguir jogar diversas partidas com seus amigos, sem nenhum tipo de lex e travamentos. E rapaziada, eu quero estar trazendo presentes para vocês no próximo vídeo. Que tal? Vocês querem ganhar presente? Quer ganhar aquele kit? Quer ganhar aquela roupa? O que vocês acham galera? Você quer ganhar? Se você quer ganhar no próximo vídeo, vou estar selecionando aqui duas pessoas para me dar muito presente aqui no vídeo, vou estar mostrando para vocês, que realmente vou estar entregando os itens para ela, e para você poder ganhar é bem fácil. Primeiramente você tem que assistir esse vídeo aqui até o final, e você vai lá na aba de comentários, você vai comentar o seu ID, tá pessoal? O seu ID da sua conta, e vai falar alguma coisa sobre esse vídeo. O que você acha desse método que eu ensinei nesse vídeo? Não vale burlar hein galera, você tem que falar o que realmente eu ensinei no vídeo. Fazendo isso, no próximo vídeo vou estar selecionando duas pessoas, vou estar doando presente, aquele kit bem bacana que você sempre quis. Comente aqui embaixo qual kit que você quer, comente o seu ID e fala sobre o vídeo, que quem sabe você pode estar ganhando já no próximo vídeo Free Fire. E outra coisa também, quero mandar salve para a galera que comentou no meu último vídeo. Nosso primeiro salve vai para Angres FF, de Bálsamo, São Paulo. Segundo salve vai para PD Games. Terceiro salve vai para Gabriel Gomes. Nosso quarto salve vai para Eric Lopes, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Quinto salve vai para Prince FF, de Rio Maria Pará. Nosso sexto salve vai para Wesley Senna. E nosso último salve vai para João Pedro, de Teresina, Piauí. Galera, conto com seus comentários, quer ganhar presente, comente aí seu nick, seu ID, fala sobre o vídeo. Cara, compartilha geral, quem sabe seus amigos também podem estar ganhando, beleza? Vamos lá então pessoal, é o seguinte, para você conseguir jogar o jogo Free Fire em diversas partidas, sem travamento, é muito fácil. Vou estar ensinando para vocês como que você vai configurar tudo certinho pessoal. Segue o passo a passo. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link na descrição. Você vai precisar de um pequeno arquivo APK para instalar na memória interna do seu Android. Não se preocupe, não tem banimento, pode ficar tranquilo. Eu utilizo faz bastante tempo no meu jogo aqui, nunca tive nenhum problema e diversos youtubers também fazem isso pessoal. Então vamos lá, você baixou, instalou o pequeno arquivo APK. Esse aqui pessoal, é a pequena interface dele. O que você vai fazer? Tem quatro opções. A primeira opção você vai vir aqui, em Toast, beleza? Você vai vir aqui, em Game Protect Moto, ou seja, Moto de proteção de game. Você vai dar um clique aqui em cima. Aqui pessoal, você vai ativar essa primeira chavinha. E em seguida você ativa aqui a seguinte, que é a NetWorks Protect Moto, para você poder melhorar aqui o ping do seu Wi-Fi. E aqui também você vai em Battery Save Mode. Vai ativar essa aqui também, para não esquentar a bateria do seu Android. Aqui ó, Game Lack Fixed Mode. Ou seja, você vai fixar para não ter lag durante o game. Ativou, tranquilo. Agora você clica aqui em voltar. Você vai aqui nessa pequena opçãozinha aqui de Burst. Você vai subir lá no final pessoal. Olha só. Free Fire Optimism. Vai ter uma opção justamente somente para Free Fire. Você vai dar um clique aqui em cima. Vai aguardar abrir. E aqui pessoal, já está começando, limpando todo o sistema, otimizando, para que você possa jogar o jogo Free Fire sem travamento. Mas preste bastante atenção, porque ainda não acabou. Quando terminar de fazer toda essa otimização aqui, você vai precisar fazer mais uma coisa, para você poder conseguir jogar todas as partidas sem um tipo de lag e travamento. Vamos aguardar aqui, eu já volto rapaziada. Muito bem rapaziada, já terminou de fazer aqui o Burst no meu smartphone Android. E agora é bem simples. Você simplesmente sai do aplicativo, você vem aqui e abre o seu jogo Free Fire, que você vai perceber que vai conseguir jogar diversas partidas sem travamentos. Gostou dessa dica rapaziada? Deixa o seu gostei agora. E é claro, comente o seu ID aí, para você poder estar ganhando presente já no próximo vídeo. Fechado? Falou galera, tamo junto. E é isso. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.